Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais uma aula do canal e essa é a aula número 3 da playlist do Sisteminha de Dívidas, que nós vamos desenvolver com PHP. E como combinado, nessa aula nós veremos a terceira página, que é a página de criação de dívidas e criação de entradas. Como são páginas simples, acredito que vai dar para fazer os dois na mesma aula. Então, o que seria? Ao apertar esse botão, nós vamos ter que abrir essa página, que eu chamei de adicionar dívida, com um formulário, com alguns inputs e algumas dívidas padrões aqui embaixo. Então, vamos lá. Vamos começar, então, criando aqui um novo arquivo, eu vou chamar ele de adicionar dívida.php e o adicionar entrada. Vamos colocar aqui a síntaxe básica do HTML, vou deixar aqui no entrada também, vou fechar, trabalhar. Vamos trabalhar primeiro aqui com a dívida. Então, vamos começar criando um formulário onde nós vamos ter um, dois, três, quatro, cinco inputs. Sendo o último, um submit. Vamos colocar o name de cadastro, cadastrar. E o ID cadastro. Então, o nosso primeiro vai ser text, pois se trata da origem da dívida. Já vamos colocar aqui um max length de 100, porque o nosso banco de dados, o campo que nós vamos criar lá na base, vai ser no máximo tamanho 100. E vou colocar um placeholder, chamado origem. O próximo campo é a descrição. Então, é do tipo text também. O próximo campo é o valor. Vamos colocar também o tipo text. Max length vai ser 12 e o placeholder. E o último que é data, que vai ser do tipo date, para aparecer aqui o calendário. Vamos chamar de vencimento. Nesse caso, nós não utilizamos o placeholder. Vamos visualizar. Adicionar, né? Adicionar dívida. Agora, vamos mexer com o CSS para que ele fique formatado. Vamos iniciar colocando o fundo preto. E o formulário com uma cor vermelha. Vamos colocar uma largura de 350 pixels. E centralizar ele. Colocando uma margem de 100 pixels em cima e embaixo. E automático dos lados, para poder centralizar. Beleza. Vamos começar agora a mexer com os inputs. Primeiramente, vamos colocar um display block. Para que ele fique um embaixo do outro. Uma largura de 300 pixels. Um padding de 10 pixels. Outline non, para que não tenha contorno. Margem 15 pixels, para poder separar esses campos. O nosso enviar, ele não ficou aqui do mesmo tamanho dos outros campos. Então, vamos pegar aqui ele pelo ID. Cadastro. Vamos colocar um width de 325 pixels. Vamos tirar esse fundo vermelho. Legal. Está pronto o nosso formulário. Agora, vamos adicionar essas dívidas padrões. Então, logo abaixo do formulário, vamos criar um H3. adicionar dívidas padrões. Nós vamos formatar ele ainda com a cor branca para poder aparecer. Embaixo, vamos criar uma div e uma classe chamada caixa maior. E dentro, um link, né? Porque nós vamos clicar. Dentro desse link, eu vou ter ainda uma outra div. Com a classe caixa. E aqui vai ser o maisinho, que é o botão para a gente apertar. Logo abaixo da tag A, vamos adicionar uma div para colocar o texto. Eu vou chamar de itens. Que eu vou pôr, por exemplo, aqui, conta de luz, 100 reais. Esse valor, depois, nós vamos buscar do banco de dados. Então, vamos começar a formatar. Colocando, primeiramente, o H3 com a cor branca. Vamos centralizar ele aqui ao meio. A nossa caixa, ela vai ter um background color white. Que é o maisinho, né? Width de 30 pixels. Vamos centralizar ele aqui no meio. Novamente, Text Align Center. Aumentar um pouquinho o tamanho dele. Font Size. De uns 30 pontos. Vamos ver. Aqui é muito grande. 20. Color. Vai ser white. Aliás, black. E Text Decoration. 9. Para tirar esse sublinhado aqui. Eu acho que esse Text Decoration, ele só funciona para o link. É isso mesmo. Vamos formatar a nossa caixa maior, onde todos os itens estão dentro. Para você visualizar, eu vou colocar aqui uma cor vermelha. Ó. Que vai ter uma largura de 200 pixels. Vamos centralizar também, com margem alta. Vamos tirar aqui essa cor vermelha. Vamos formatar aqui o texto. O texto é classe Itens. Vou colocar aqui um background color para você visualizar. Vamos colocar um Width de 90% de onde ele está localizado. Um padding de 15 pixels e a cor branca. Assim, a gente pode tirar esse vermelho aqui. Para a gente poder jogar um do lado do outro, vamos fazer o seguinte. Vamos adicionar aqui mais caixas. Para visualizar como que ficou. Ó. A gente precisa jogar esse texto ao lado, né? A gente pode fazer isso com float left. Então, aqui na caixa, vamos colocar um float left. Depois de colocar o float left, vamos colocar aqui um background color. Para visualizar como que ele está posicionado. Eu vou colocar aqui um margin left de 10 pixels. Vou colocar aqui 30. 40. Agora sim. Vamos tirar esse vermelho. Vamos colocar um padding maior. Vamos adicionar um padding de 5 pixels aqui na caixa para ficar maior. Agora sim, ficou parecido. Aqui já está cursor pointer. Isso aí. Então, nós terminamos aqui a nossa página adicionar dívida. Como a página de adicionar entrada, ela é muito simples, vamos continuar nessa aula. Ó, é bem simples, tá? Então, dá para fazer isso aqui rapidinho, para que na próxima aula a gente já comece com um banco de dados, tá bom? Então, vamos lá. Então, aqui no adicionar entrada, posso até copiar esse form. Vou adicionar aqui. O que nós temos aqui, né? Origem, valor e dia recebimento. Então, origem, posso manter dessa forma. Descrição, a gente tira. Valor, posso manter. Aqui eu vou colocar text dia vencimento com max length de 2, né? Que o dia, ele pode, o mês pode ter até 2 caracteres, no máximo aí 31, né? Isso aí. Agora vamos formatar aqui um style. Acho que até dá para copiar aqui algumas coisas, né? O body, form e o input. E o cadastro. Faltou o placeholder. Dia de vencimento. E aqui também o name. Não pode ser separado assim com espaço. Dia vencimento. Isso aí. Então, nós terminamos mais uma aula do canal. Espero que você tenha gostado. E continue acompanhando que agora nós vamos começar a fazer funcionar esse sisteminha, tá bom? Então, é isso. Nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho